O Rio Grande do Sul confirmou hoje o primeiro caso de Delta Crom. A combinação das variantes Delta e Ômicron do coronavírus foi identificada em uma mulher de Cruz Alta em fevereiro. O sábado foi de movimento atrás dos presentes de Páscoa. E mesmo com os preços altos, os supermercados gaúchos venderam quase todos os ovos de chocolate que compraram para a data. A gente pretende estourar nossos estoques hoje. Hoje vamos vender tudo. Dia movimentado também na Serra. A região das Hortências deve receber 150 mil visitantes durante o feriadão para a alegria do comércio e da rede hoteleira. 90% dos hotéis estão ocupados e as fábricas produziram 500 toneladas de chocolate à espera dos turistas. No futebol, a derrota do Grêmio para Chapecoense ontem, no primeiro jogo em casa pela Série B do Brasileirão. E a preparação do Inter para o jogo de amanhã contra o Fortaleza pela Série A do Brasileirão, que vai marcar a despedida de D'Alessandro dos Gramados. E senti que precisava, ou pelo menos, ter essa possibilidade de me despedir deles. E a partir de agora, no RBS Notícias. O Rio Grande do Sul confirmou hoje o primeiro caso de combinação entre as variantes Delta e Ômicron do coronavírus. O Jonas Campos tem as informações agora pra gente. Boa noite, Jonas. Boa noite, Fernanda, Léo. A quem nos acompanha, olha, o aviso foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. A quem nos acompanha, olha, o aviso foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado.